Querido Romã e amigo Nã, Está em momento para a debaixão de dia. Contento com o bota de nossa companhia. Nós está em uma palavra de oração. O Deus eterno, Tata de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, Dá aqui, Senhor, para adorar-nos a Cristo como a propiciação, Não somente para de nós, mas para de todo o mundo. O Senhor, dá aqui, Senhor, Que nos poeira acerca de Cristo, nosso abogado, Para confessar nos picanas e receber o perdão de picar. E, Senhor, receber o poder para vencer e picar. O Senhor, que nos poe instruir outro anantame, Senhor, De a caminha de liberdade, Espiar-nos para enganar os homens malvados Contra a tristeza de erro. Purificar-nos e fortalecer-nos, Senhor, Nos agradecer-nos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nostra lesa foi de matutina titula, Lobo de Sibipoder. Skilbi do de Ellen White. Ave, 8 de septembro. Tema, Gideon. E, Senhor, Avaque e a Bisa, Vai de eforça aqui com o botim E libera Israel for de mandimadian. Nota a me amandabo? E ela disse, O Senhor, Quando me libera Israel? Mira, Mi famílita é um de mais menos de manassés, E a amita é um de mais chiquito de ecas de mitata. Mas, Senhora Bise, Seguramente, Lomita cubo, E o poder o tá madian, Como se fuera tá um hombo só. Vez nan, Capítulo 6, Versículo nan, Versículo 4, Versículo 6, Turema ravinean ku Dios ahasin a favor di su pueblo, Awardu realiza dodi e medionan mas simple. Ora e pueblo di Dios da completamente consagra, E ora e dios lo empleanan pa saca su obra padilante akele batera. Pero nos miste acorda, Ku kwaquer éxito kus nostim, E gloria e honor ta pertenece na dios. Pasa ma cada facultat e cada poder, Ta un don di dios. Dios lo proba e fe, E e kurashi di esnan, Ku e a confia, Ku responsabilidad nan, Hasta lo maximo. E aparência na roupibes, Ta pa se desanimar. A pesar que dios adonan constantemente, E seguranza di su ayudo, Fe kasi tatambaliá. E ora ei, Un asina señor di, Mesteta non seguridad firme, Independiente di razonamento humano, Of di e supuesto, Imposibilidad nan. E experiencia di Gideon, E su ejército, Ten e propósito, Dizia un les, Di simplicidad e fe. E líder, Quen de dios ascoge, Notaba ta ocupar, Ningun puesto, Prominente de israel. E notaba ta un gobernante, Ni levita, Of sacerdote. E la considera, Su mes, Es un di mas, Menos, Den e casti sotata. Sabidoria, Humano, Lo non a selecte. Pero dios, Amira de Gideon, Un hombo di integridad, E di valor moral. E capata, Desconfiar di su mes, E dispuesto, Pa escucha, Na escienza nan di dios, E cumplico, Dio su propósito, Nan. Señor nota, Depende di hombo, Nan di posicion alto, Di gran intelecto, Of de conocimiento extenso. E tipo di hombo na aqui, Maioria viaja ta orgulloso, E jen di confianza de na mes. Nanta sinti na mes competente, Pa diseñar, E ejecutar planan, Sin e consejo di dios. Nanta separa na mes, For di ewendrive verdadero, I do di esaki, Nanta miraseku, E infructiveru. Manera blache nan machica. Señor lo pone na vergüenza, E gloria di hende. E lo do na éxito, Na e esfuerso nan mas debel, Na e metodo nan, Menos prometedor, Ora ku nan wardo apuntar, Divinamente, E wardo realiza ku humildad, E confianza. Querido oyente, Korda, Mayang buti ungsita ku dios, Ikunos, Te mayang ku dios ke. Tepá, Tepé, Tepán,